Hey, censuradas! Eu tava aqui pensando na queda, ou melhor, no precipício que vocês têm por mulheres mais velhas e decidi trazer uma segunda lista de filmes que mostram relações entre lésbicas que têm uma grande diferença de idade. Eu fiz um vídeo sobre isso há uns dois meses atrás e vocês amaram. Teve mais de 120 mil visualizações. Então eu falei, vou trazer a parte 2, porque elas querem mais, com certeza. Então se vocês ainda não viram a parte 1, clica aqui no card. E se quiserem que eu traga a parte 3, eu trago também, é só vocês curtirem muito esse vídeo e comentarem bastante aqui embaixo, tá? Pra eu saber o que vocês realmente querem. O primeiro filme do dia é queridinho de muitas meninas e se chama Carol. Ele é um romance dramático que fez muito sucesso entre 2015 e 2016 e ganhou alguns prêmios. A trama mostra as sérias consequências do envolvimento entre Therese, uma mulher que tem um emprego entediante em uma loja de departamento, e Carol, uma misteriosa e elegante cliente. Eu sei que atualmente ele tá disponível na Netflix e também dá pra assistir aqui pelo YouTube ou pelo Google Play por cerca de 4 reais. A próxima dica se chama Amonite e é inspirada na vida de uma mulher real, a famosa paleontóloga britânica Mary Anning. Na história, a pesquisadora vinda de uma família pobre constrói um forte laço de amizade com Charlotte, uma londrina rica e cerca de 20 anos mais jovem. O inusitado romance ambientado na era vitoriana tem início quando a Mary se torna a dama de companhia da moça. Aí vocês me perguntam como assistir Amonite. Aguardem. Porque esse filme vai estrear muito em breve agora em 2020. Então a qualquer momento a data pode ser divulgada. Música 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 Agora vamos falar de Chloe. Um suspense dramático sobre traição com quase 25 anos de diferença entre a idade das protagonistas. Me conta aí nos comentários se você soubesse que a pessoa que você ama tá mentindo pra você, até onde você iria pra descobrir a verdade? No caso da Catherine, ela desconfia que o seu marido está traindo. Então ela decide contratar uma prostituta, que é a Chloe, pra seduzi-lo. O problema é que a situação começa a ficar fora de controle quando a Chloe começa a contar os detalhes, né, desses encontros ardentes que ela tá tendo com o marido da Catherine. E aí, a partir disso, as coisas começam a ficar bem tensas e intensas. Infelizmente eu não sei nenhum link oficial, ou site, ou emissora, que vocês possam assistir a Chloe, o preço da traição. Música 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 O filme seguinte é um romance dramático premiado, que tem uma diferença de idade um pouco menor, de cerca de 10 anos. Ele mistura realidade e ficção, colocando depoimentos de casais reais no meio das situações vividas pelo casal ficcional Helena e Peyton. Na trama, ironicamente, o destino decide unir duas mulheres com vidas completamente diferentes. Helena é esposa de um pastor e nunca beijou uma mulher. Já Peyton é uma escritora assumidamente lésbica. Quando o caminho das duas se cruza, elas rapidamente desenvolvem um grande sentimento uma pela outra. O que as faz questionar suas nações pré-concebidas sobre amor, vida e poder da alma. O longa, que se mostra bem quente, já fez parte do catálogo da Netflix por um bom tempo, mas hoje em dia ele não está mais disponível por lá. Música Música Bom, censurados, essa é a minha história. Essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não entrei em muitos detalhes sobre cada filme, porque eu já falei de todos eles aqui no canal em outros vídeos anteriores. E, falando um pouco mais resumidamente, eu consigo trazer mais opções de filmes num mesmo vídeo sem ficar longo, né? Mas já sabem, né? Se quiserem mais filmes desse tipo, é só deixar muito like, comentar aqui embaixo e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu trago três vídeos novos e assim você não vai perder nenhum. Olha, tem vídeo segunda, tem vídeo quarta, tem vídeo sexta, sempre às 21 horas, tá? É só ficar ligada. Além disso, vocês podem me acompanhar também pelo Instagram, ele está aqui na tela, todo dia tem foto nova, stories. É isso. Um beijo e até logo. Música 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 Música